O DJ Pauli de novo, junto com o WL vai Vai, 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 vai DJ Pauli de novo, aí cê gosta né? DJ Pauli que tá mandando e você tá escutando E você fica com medo e vem com o busanfon jogando Jogando, ganho, ganho, joga o busanfon nos manos Jogando, ganho, ganho, joga o busanfon nos manos Vai, novinha vai, joga o busanfon nos manos Vai, delícia vai, joga o busanfon nos manos Jogando, ganho, ganho, joga o busanfon nos manos Jogando, ganho, ganho, joga o busanfon nos manos Vamos vai, delícia vai, joga o busan com a minha irmã É maluca, Deus dá pra sentar, o Zé Belo que vai te botar O DJ que ta tocando e hoje ele quer ver você sentar Sentar, sentar, sentar aqui, sentar, sentar, sentar lá Toma maconha pra você sentar, coloca balinha pra você chupar Senta, senta, senta aqui, senta, senta, senta lá Toma maconha pra você sentar, toma balinha pra você chupar Toma maconha pra você sentar, toma balinha pra você chupar DJ Pauli que tá mandando e você tá escutando E você fica com medo e vem com o busanfon jogando Jogando, ganho, ganho, joga o busanfon nos manos Jogando, ganho, ganho, joga o busanfon nos manos Vai, novinha vai, joga o busanfon nos manos Vai, delícia vai, joga o busanfon nos manos Jogando, ganho, ganho, joga o busanfon nos manos Jogando, ganho, ganho, joga o busanfon nos manos Vai, delícia vai, joga o busanfon nos manos Mano, é maluco, a doida pra sentar O Zé T-Belo que vai te botar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar Senta, senta, senta aqui, senta, senta, senta lá Toma maconha pra você sentar, toca balinha pra você chupar Senta, senta, senta aqui, senta, senta lá Toma maconha pra você sentar, toca balinha pra você chupar Toma maconha pra você sentar, toca balinha pra você chupar